Fala, galera! Estamos aqui para mais um vídeo. Solta a vinheta! Hoje vamos falar de sete hábitos que as pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, elas têm. E vamos copiar que isso é coisa boa. Coisa boa a gente copia. Coisa boa a gente faz. A Bíblia fala que o testemunho do nosso irmão é para edificar a nossa vida, a nossa testemunha, para edificar a vida do nosso irmão. Então, vamos aprender com quem sabe, ok? Sete hábitos. Antes eu queria falar que o IBGE divulgou os números muito esquisitos, assim, muito curiosos e interessantes. O IBGE divulgou que as pessoas da classe A veem menos TV que as pessoas da classe B. As pessoas da classe B veem menos TV que as pessoas da classe C. As pessoas da classe C veem menos TV que as pessoas da classe D. E as pessoas da classe D veem menos TV do que as pessoas da classe E. Então, resultado. Primeiro hábito. Menos TV. O máximo que você puder elimina menos TV. Por exemplo, eu assisti o jornal todo dia de manhã. Cara, aquilo... Quando eu troquei, eu troquei pelo livro. Cara, aquilo me melhorou muito, assim, como ser humano, como desenvolvimento pessoal. Muito, muito melhor do que assistir o jornal. Às vezes sai aquela confusão toda, notícia ruim. A imprensa só quer divulgar notícia ruim porque notícia ruim chama atenção e vende mais. Uma dica. Tira a TV ou diminui se você não conseguir tirar, tá? Segundo hábito. Pessoas de sucesso não andam sem livro. Vai para o aeroporto, para o trabalho, vai para algum lugar, está num ônibus. Livros. Não tem paciência de ler, bota um fone, bota lá o audiobook, ou bota lá o podcast, está ouvindo, está botando conhecimento para dentro. Eles fazem isso. Ao invés de qualquer outra coisa, para onde vai, leva um livro. Terceiro hábito. As pessoas bem-sucedidas, elas sempre querem saber o assunto até o final. Às vezes você vai falar alguma coisa, ele já sabe, mas ele fica ouvindo até o final. Ele não te atrapalha, não te interrompe, ele vai querer te ouvir até o final. Porque eles pensam assim, vai que tem alguma coisa aí que eu não sei ainda, que nova, que eu não ouvi, e ele vai falar. Eles esperam até o final. Já o cara da classe, da classe C ou D ou E, ele vai, quando ele ouve o começo da história, ele fala, não, já sei disso aí. Ele para tudo, não quer saber até o final. E às vezes o cara nem sabe, nem tem propriedade, mas ele, ó, estanca aquilo ali. Então, ele vai ficar faltando, às vezes até de conhecer uma coisa nova, de oportunidade de trabalho, ou qualquer coisa que possa agregar na sua vida. Quarto hábito. Sempre olham para frente. Independente das circunstâncias. Errou! Das circunstâncias. E me dando o quarto hábito. Eles sempre olham para frente, independente das circunstâncias. Sempre com foco nas metas. É, tá bom. Cara, eu vi esse dia o Flávio Augusto falando, que é o dono do Orlando City, o fundador do What's Up, né? Ele falou assim, imagina que você tem um cheque de 3 milhões de dólares nominal para você. Para você, o que você vai pegar é seu daqui a três anos. Mas você só pode pegar daqui a três anos. Você vai se sentir milionário ou não? Aí todo mundo, não sei, e tal, tá. Ele falou, claro que você já é um milionário. Você tem que estar com foco lá na frente no que você está fazendo hoje. O que você está fazendo hoje vai refletir lá na frente. Vai ser o que você vai colher lá na frente. Então, se tem um cheque de 3 milhões te esperando, se o teu projeto, se o teu foco é coisa que você sabe que vai te dar bons frutos lá na frente, você tem que pensar nisso e olhar e focar nisso, né? Então, ele falou que a gente teria que se sentir já como se tivesse com um cheque na mão. Porque a gente não pode olhar para as circunstâncias. Eu achei muito interessante isso. E é verdade. A Bíblia fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso que eu acredito. É isso que eles fazem. Vamos fazer. Quinto hábito. Eles estão sempre perguntando onde podem melhorar. Se você quer praticar esse hábito, não é um bem sucedido ainda, o que você faz? Se tem um emprego, chega para o teu patrão e pergunta assim. O que eu posso melhorar? O que eu não fiz ainda para melhorar o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de todo mundo, a qualidade da empresa. O que eu posso fazer para agregar? Isso aí é um hábito de pessoas bem sucedidas. Eu acho muito legal que a gente também aplique esse quinto hábito. Sexto hábito. Pessoas que não têm sucesso, quando algo dá errado, procuram um culpado. As pessoas que não têm sucesso, quando alguma coisa dá errado, eles sempre fogem da culpa dele. Eles procuram. Acho que fulano errou, fulano ciclano, falam de todo mundo, menos nele. É o contrário das pessoas de sucesso. Quando alguma coisa dá errado, ele fala. Cara, eu poderia ter feito mais, poderia ter melhorado. Eu vou melhorar agora, eu vou acabar com esse problema agora. Se o boi morreu ali, eu vou enterrar e lá na frente ele não vai feder. Eles pensam assim. Vamos melhorar. O que é que eu posso fazer para melhorar? O problema está em mim, então vou mudar. É mais fácil você mudar você do que mudar a outra pessoa. Se você está com problema com fulano, muda você. Deixa o orgulho de lado ou faz alguma coisa que pode agregar mais para outra pessoa. Vou mudar você. Vai ser muito mais fácil do que você mudar a outra pessoa. Esse é o sexto hábito. E o sétimo hábito é... Cara, eu estava vendo o meu tempo de uso do telefone. E eu usava muito o Instagram e o WhatsApp. Então o que é que eu fiz? Cara, isso não me agrega. Isso é entretenimento total. Isso não pode ter muito tempo. Você não pode ter muito tempo de entretenimento. Senão você vai perder no desenvolvimento pessoal. O que é que eu fiz? Vou diminuir as redes sociais. Facebook, Instagram, até o WhatsApp. E aquilo me ajudou muito também. Eu acho que você pode diminuir. que o nosso tempo é precioso, né? É o livro do Thiago Brunet. Ele fala que a moeda mais valiosa do mundo é o nosso tempo. É o tempo que você tem. Então cada minuto, cada hora é muito valiosa para você investir. Você é hoje o que você plantou no passado. Você vai ser no futuro o que você está plantando hoje. Então não esqueça de plantar bons frutos e boas sementes. E você vai colher lá na frente. Valeu. Galera, foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like aqui. Ativa o sininho. Se não for inscrito também, dá essa moral. Se inscreve aí no canal, tá? Me ajuda muito quando você se inscreve, quando você ativa. E você comenta aqui embaixo, tá? Me ajuda aí que eu vou continuar tentando te ajudar no máximo. Valeu? Um abração.